Hoje, dia 19 de novembro de 2015, diz obrigado por me ajudarem nesta jornada de evangelização. Quem se elogia não sabe o que diz, quem nada faz vai perder tudo, e quem me procura, achou este mistério, desde que vim ao mundo, pela primeira vez em forma de homem, mostrei que não era tão difícil de me achar. A estrela que apontou onde nasci, voltará a fazer o mesmo, e todos aqueles que não se prepararam, vão chorar de tristeza. Meu filho Pedro II, quanto tempo que vens falando em meu santo nome? Para que maior prova do que esta? Não maltratas ninguém, ajudas no que podes, passaste por tanta dificuldade, só por amor a mim? Criaste os teus filhos sem pedir dinheiro a alguém? Força e coragem tiveste muito? Ah, se eu tivesse alguns pais como este, o mundo não estaria do jeito como está. Prova maior do que esta não existe. Um sofrer por amor ao próximo. Eu que sou o que sou, esperei que quando chegasse o momento, da minha volta tivesse muitos Pedros. No entanto, és tu, meu filho, que vem sofrendo por amor. Só o que posso te dizer é feliz, tua mãe que te pôs no mundo, porque ela agora está te vendo e teu pai também. A cada um que vem te ajudando, virei recompensar. Meu julgo será suave para quem vem me ouvindo através desta mensagem. Quem vem dizendo Bendito, bendito o que vem o nome do Senhor. É porque acreditou mesmo sem me ver. Estas são as premissas que meu Santo Pai me deu. Os filhos da luz. Agora, filho meu, sabe que estás sendo um dos maiores profetas dos últimos tempos? É por tua dedicação junto com tua família que pode se considerar santa, saber que estão ao meu serviço. Exemplo de vida que se pode espelhar ainda. Existem muitos, mas é muito raro. Por mim, a todos, a todos só posso dizer obrigado por me ajudarem nesta jornada de evangelização. Cada semente que plantaram em meu nome, em meu santo nome, já está na lista dos convidados. E esses são vocês, filhos conservadores. Pronto, já estou. Só aguardem a hora que está bem perto. Jesus de Nazaré Pedro II. Prova maior do que esta não existe na face da Terra. Vocês podem procurar em qualquer livro do mundo, a não ser a Bíblia, fora a Bíblia, mas vocês não encontrarão nunca o céu se comunicando todos os dias como se comunica comigo. a gosto, viu? Eu acredito que lá no meio, pode ser agora, finge, mas eu estou escrevendo, estou com dor. Ainda não passou, ainda não dá ver, não. Não dormi outra vez essa noite, mas eu não ligo para isso. O importante é eu estar preparado, família com vocês, para chegar a hora. Ah, mas deixa primeiro te curar, vai procurar. Não. Por quê? Quantos e quantos mártires tiveram? Quantos que sofreram por amor a Jesus? Esses que dizem que são representantes de Cristo, eles vivem sorrindo. Sabe por quê? O bolso está cheio. Eles acham o Deus deles e acham não que é. O Deus deles é o dinheiro, não é o nosso pai, o nosso criador, o nosso salvador. Eles representam, mas não são o que são. Tem que olhar isso, gente. O bom professor ensina um aluno. E o aluno vai aprendendo tudo que ele ensina. O mau aluno, ele tem que cair fora, porque além de estar no meio da perdição da droga, não escuta o que o professor diz. No meu tempo de escola, dava-se primeiro as lições. Quando faltava meia hora para encerrar, meia hora era de doutrina, ensinando para poder fazer a primeira comunhão. Se vê hoje isso, não se vê mais. Acabou. por que que lá estão em guerra? Porque não aceitam mais o crucifixo? Por que que um país cada vez mais está decaindo como o Brasil? Um país tão rico, tão belo. Por quê? Porque em Deus não fala, mas em sequestro, bandidos, tudo que não presta, eles falam. O programa abre qualquer televisão para mostrar isso. faz ver se ele vem aqui. Vieram sim. Vieram. Mas quando virem que isso aqui não é brincadeira, não querem nem saber. Nem saber. Mas está chegando a hora que Jesus mesmo diz. Está no livro, não é o que eu estou falando. Meu filho chegará o momento que vão jogar fortuna nos teus pés para se salvar. Não adianta mais nada. para que eu vou querer dinheiro? Para que eles vão querer? Vai se acabar tudo. Então é o momento que nós temos vendo todos os dias a tristeza que está lá fora. Vários países estão tudo de prontidão. Está querendo explodir a terceira guerra mundial. O que é que esses povos estão fazendo que não estão enxergando isso? Que isso aqui é o único, a única saída não tem outra saída. Mas agora não adianta, gente. é triste se a pessoa está cega, cega, que acha que o dinheiro é tudo. É a maldição do mundo é o dinheiro. Essa ganância no Brasil, fazer essa reserva de água lá, achando que ia ficar rico, bom de rico. Agora estão pagando o que fizeram. E assim vai. Ele disse mesmo este ano, vou começar a fazer a limpeza. Às vezes não falam em Deus, não falam. Vocês podem notar. Pedir para Deus, meu Deus, o que é que estamos fazendo errado? Não existe isso na boca deles. A filosofia deles é uma, a de Deus é outra. A nossa que juntos estamos com Ele, é essa para a vida eterna. Em nome da Santíssima Trindade, vocês aqui que estão lá fora, com a permissão de Deus, eu vos abençoo e a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo também. Vamos em paz, vamos com Jesus Maria José, bom dia. Bom dia. Tchau.